As vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Eu fico ali sonhando acordado Juntando o antes, o agora e o depois Porque você me deixa tão solto Porque você não cola em mim Tô me sentindo muito sozinho Não sou nem quero ser o seu dono É que um carinho as vezes cai bem Eu tenho os meus desejos E planos secretos Só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece e some? E se eu me interessar por alguém? E se ela de repente me ganhar? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora Ou você me engana ou não está madura E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Onde está você agora? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só quer da boca pra fora E aí, e aí, e aí, e aí, e aí, e aí E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Ou não está madura Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Quando a gente gosta é claro que a gente cuida Fala que me ama só, quer da boca pra fora Ou você me engana Ou não está madura Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Yeah, yeah, yeah Onde está você agora? Ah, quase ninguém veio Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Yeah, yeah E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto não escondo o quanto gosto de você Yeah, yeah, yeah E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro E ali me deixo inteiro Eu amei te ver 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 Ah, ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver Ah, e sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancha quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver Eu amei te ver Eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para É o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Eu amei te ver Não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não sei parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar É isso aí Eu não me canso de olhar 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 Não sei parar de te olhar Eu não me canso de 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 olhar Não sei quem é Pra sentir a impaciência Do teu pulso de mulher Um olhar me atira a cama Um beijo me faz amar Não levanto Não me escondo Porque sei Que és minha dona Dona Desses traiçoeiros Sonhos Sempre verdadeiros Dona Desses animais Dona Dos seus ideais Não há pedra em teu caminho Não há ondas no teu mar Não há vento ou tempestade Que te impeçam de voar Entra cobre o passarinho Entre a pombo e o gavião Com teu ódio, teu carinho Nos carregam pela mão É a moça da cantiga A mulher da criação Umas vezes nossa amiga Outras nossa perdição Poder que nos levanta A força que nos faz cair Qual de nós ainda não sabe Que isso tudo te faz Dona 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 Na, na, na Yeah, yeah Quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Nesse lugar Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços pra sempre Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Foi assim que começou Foi assim que começou Minha felicidade Eu quero ver o sol nascer De novo aqui Pra despertar Tudo aquilo que senti Guardei por nós Você é um pedaço em mim Você é um pedaço em mim Eu quero viver Em teus braços Pra sempre Pra sempre Lembra aquele tempo, amor Onde a gente se encontrou Foi ali que começou Minha felicidade Lembra aquele beijo, amor Quando a gente se encontrou Foi assim que começou Minha felicidade Eu, você, o sol e o mar E mais de mil paisagens pra testemunhar Que eu seguiria muito bem a vida inteira Sem me preocupar com a felicidade Toda paisagem fica cinza sem você Qualquer declaração de amor tão sem porquê Hoje é por isso que agradeço ao céu Estar com você Estar com você Hoje é por isso que agradeço ao céu A felicidade Mapeia a dedo tuas sardas Contornei sem jeito tuas linhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu das tuas pintas Me encontrei no céu da tua boca Tu é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até Caio escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica 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 Me queira Me queira E queira Fica 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 Me queira Me queira Mapeia a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Me endia tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até Caio escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassóis Te peço, só te peço Fica Fica Me queira Me queira E queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Fica 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 Me queira E queira Fica 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 Me queira Me queira Me queira Me queira Fica 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 Poema é sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo E saber que venceu É sobre escalar e sentir Que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo E também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo Em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo Se fosse assim Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida Trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro É capaz de comprar E sim sobre cada momento Sorrisos e compartilhar Correr contra o tempo Pra ter sempre mais Porque quando menos se espera A vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça o teu filho no colo Enquanto estão aqui Que a vida é trimbala parceiro E a gente é só passageiro Prestes a partir Oh, meu Deus Eu sou um truque do seu filho no colo E a gente é só para mim Eu sou um truque do seu filho no colo E a gente é só que a vida é trimbala parceiro Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar de novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como um céu Nossos nomes que tem um N como um L E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda o meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Há um brilho de faca Onde o amor vier E ninguém tem uma barra Da dama da mulher Ninguém sai com o coração sem sangrar Ao tentar revê-la Ao tentar revê-la O ser maravilhoso Em que a serpente E a estrela Um grande amor Do passado Se transforma Em aversão E os dois lado a lado Corroem o coração Não existe saudade Que a de um grande amor Aos sente Pura Dentro de amante Corta a ilusão Pra gente Toco a vida pra frente Fingindo não sofrer Mas o peito Do dormente Espera o bem querer E sei que não será surpresa Se o futuro livrou O ser O passado de volta No semblante De mulher O passado de volta No semblante De mulher De mulher No semblante No semblante De mulher No semblante De mulher Não fala nada, deixa tudo assim por mim Eu não me importo se nós não somos bem assim É tudo real nas minhas mentiras E assim não faz mal E assim não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Não vem agora com essas insinuações Dos seus defeitos ou de algum medo normal Será que você não é nada que eu penso Também se não for Não me faz mal Não me faz mal, não Noite e dia se completam No nosso amor e ódio eterno Te imagino, eu te conserto Eu faço a cena que eu quiser Tiro a roupa pra você Minha maior ficção de amor Eu te recriei Só pro meu prazer Só pro meu prazer Tiro a roupa pra você Se inscreva no canal. 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 Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz, meu riso é tão feliz contigo. Me guiam dentro da escuridão, seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. 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 Se eu acordasse todo dia com o seu bom dia, de tanto café na cama. Faltariam xícaras, me atrasaria só pra ficar preguiçada. Se toda arte se inspirasse em seus traços. Então qualquer esboço viraria um quadro. Monalisa Com você tudo fica tão leve que até te leva uma garupa da bicicleta. O peito e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerto, o quebrado conserta. E assim, tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou, que bom que você chegou pra somar. Ouvi dizer que existe paraíso na terra. E coisas que eu nunca entendi. Só ouvi dizer que quando arrepia já era. E coisas que eu só entendi. Quando eu te conheci. E coisas que eu não me lembro. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Pramas do sucesso Mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero O que você precisa É de um retoque total Vou transformar O seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si Você por mim e mais nada Uh, eu quero você Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Cê vai de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você Eu quero você Como eu quero Como eu quero Como eu quero Uh, eu quero você Como eu quero Eu quero você Como eu quero Você disse que não sabe se não Mas também não tem certeza que sim Quer saber quando é assim Deixa vir do coração Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Deixar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberce eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Você sabe que eu só penso em você Você diz que vive pensando em mim Pode ser, se é assim Você tem que largar a mão do não Soltar essa loucade de paixão Não há como doer para decidir Só dizer sim ou não Mas você adora um sim Eu levo a sério, mas você disfarça Você me desaberce eu nessa de horror E me remete ao frio que vem lá do sul Insiste em zero a zero Eu quero um a um Sei lá o que te dá Não quer meu calor São Jorge, por favor Me empresta o dragão Mais fácil aprender japonês em braile Do que você decide se dar ou não Era uma vez O dia em que todo dia era bom Delicioso gosto e o bom gosto Das nuvens serem feitas de algodão Dava pra ser herói No mesmo dia em que escolhia ser vilão E acabava tudo em lanche Um banho quente e talvez um arranhão Dava pra ver A ingenuidade, a inocência cantando no tom Milhões de mundos e universos Milhões de mundos e universos tão reais É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer É que a gente quer crescer Porque o joelho ralado Porque o joelho ralado É que a gente quer crescer Dá pra viver Mesmo depois de descobrir que o mundo ficou mal É só não permitir que a maldade do mundo te pareça normal Pra não perder a magia de acreditar na felicidade real E entender que ela mora no caminho e não no final É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido É que a gente quer crescer E quando cresce quer voltar do início Porque o joelho ralado dói bem menos que um coração partido Era uma vez Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Ainda não Me acostumei A ter toda a tua beleza Entre os meus versos Ensina um pouco de ti Que canto mais sobre você Enquanto o sol não vem Te admiro até o amanhecer Não deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas De longe te vejo Mas pouco de ti Eu sei Descanse serena e tranquila Que logo o sol já vem Pouco sou eu Que tão fácil cair Na sua De tantos que já me pediram Eu fiz a tal canção pra lua Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Deixa eu querer voar Enfrentar meus problemas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Pa, 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 ra, pa, ra, 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 ra Eu mirei na lua E acabei acertando as estrelas Desde moleque sim, sempre foi o amor Um dos problemas que meu caderninho mais escutou Mas não vale a pena Diz que eu sou problema pra você Desse jeito é mais fácil de se entender Morena vai pra longe de mim Deixa a saudade piar Qualquer hora a gente vai se encontrar Mas não deixe que eu fale sobre sentimento Se eu começo a falar, falar, falar Perco quase todo o meu tempo Sumo na neblina e o corpo fica em brasa Mais quente que Kendrick, salto funk A gente embrasa Mas só por uma noite O amor dizia o chorão Mina leva, leva tudo Só não leva o meu coração Vi que era amor Quando eu te achei em mim E me perdi em você Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha E baby, parece que seu moletom ficou aqui Mas deixa que mais tarde eu uso ele pra dormir Pô, vai que assim seu cheiro fica na minha pele, né? E assim cê nem precisa ficar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor é que ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar uma caixinha Pra ninguém roubar Eu ainda estou aqui Perdido em mil versões Irreais de mim Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Tenta me reconhecer No temporal Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Eu que tanto me perdi Em sãs, desilusões Ideias de mim Não me esquecer Não me esquecer De quem eu sou E o quanto devo a você Tenta me reconhecer No temporal No temporal Me espera Me espera Tenta não se acostumar Eu volto já Me espera Me espera Mesmo quando me descuido Me deslumbro Me deslumbro Me perco o chão Me perco o ar Me reconheço em teu olhar E eu tenho pra me guiar De volta De volta De volta De volta De volta De volta Tenta me reconhecer Tenta me reconhecer No temporal Me espera No temporal Me espera No temporal Tenta não se acostumar Eu volto Eu volto Já Me espera Me espera Eu Ainda Estou Aqui Eu sei Que cada um Só tem a vista Da montanha Que escalar Por isso Todo dia Eu me preocupo Em fazer A coisa certa E mesmo assim Infelizmente Às vezes Não parece Adiantar Porque o mundo Tá tão louco E as pessoas Andam tão Estranhas Me diz E ainda Passam medo De não ser O melhor De mim E se a gente Se cobra Menos Em algum Momento Disso Aqui Me diz Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso é Seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz Ou o girassol Eu quero aquela vida Que a gente inventa Antes de dormir Mas pra dar certo Sei que tenho que acordar Tomando atitude O tempo O tempo não me espera Só porque Quero jogar tudo pro ar E quase sempre É em desistência Que o fracasso Se resume Me diz Se ainda passa O medo Se ainda passa o medo De não ser O melhor De mim E se a gente se cobra Menos Em algum Momento Disso Aqui Me diz Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir meu coração Então me viro E giro Para onde gira o sol Quando já não sei Quando já não sei Qual é a direção E tudo que posso É seguir meu coração É por instinto Que eu encontro a luz Ou o girassol É por instinto Que eu encontro a luz Sou o girassol Você terminou com ele E tá chorando Era água com açúcar Ou o meu amor E se eu te contar Que a água acabou O açúcar que tem é só O meu amor Que coincidência Ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Yeah Yeah Oh 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 Que coincidência ó Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei você quer desistir Sim Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Tenta o meu por favor Se não serve você joga fora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu É Oh 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu me recuso, faço hora e vou na falsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Eu finjo ter paciência O mundo vai girando cada vez mais veloz A gente espera do mundo e o mundo espera de nós Um pouco mais de paciência Será que é tempo que lhe falta pra perceber? Será que temos esse tempo pra perder? E quem quer saber? A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei A vida não para A vida não para A vida não para não Eu sei Eu sei Será que é tempo que lhe falta pra perceber Será que temos esse tempo pra perder E quem quer saber A vida é tão rara, tão rara Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma Eu sei, a vida é tão rara A vida não para não A vida não para Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola Sozinha Cansada com minhas meias, três quartos Rezando baixo pelos cantos Por ser uma menina mais Quem sabe o príncipe virou um chato Que vive dando no meu saco Quem sabe a vida é tão rara Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Bobeira E não viver a realidade E eu ainda tenho a tarde inteira Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Toma o meu pileque Toma o meu pileque Eu ando nas ruas Eu ando nas ruas Mundo uma planta de lugar Mundo uma planta de lugar Mundo uma planta de lugar Dirijo meu carro Toma o meu pileque E ainda tenho tempo pra cantar Eu só peço a Deus Um pouco de malandragem Pois sou criança e não conheço a verdade Eu sou poeta e não aprendi a amar Eu sou poeta e não aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí